Andou o vento a bailar com o mar E a bailar com o meu pensamento Já nada fica no mesmo lugar São tantas vozes no mesmo momento E o vento não para, arrasta a tormenta Semeia o vazio no meu corpo dormente Sedento devora a razão que o enfrenta Engara a memória e mascara o presente Onde vais, oh meu amor? Bela, não te afastes para longe demais Perdido nos braços do vento enganador Tremenda força do vento no mar Tamanho o ruído no meu pensamento Procuro o silêncio e em fim de pagar Contemplo a cadência profunda do tempo Onde vais, oh meu amor? Bela, não te afastes para longe demais Perdido nos braços do vento enganador É um amor por onde vai Bom dia India E um amor por onde vai